Rodela na área aí galera, beleza? É nóis, mais vídeo pra vocês diretamente do Japão, já deixa o dedo nesse like, se inscreve nesse canal se não for inscrito e vem com nós. Me sigam também no Instagram, lá você acompanha minha vida em tempo real, tem várias fotos, stories, você fica por dentro da vida do Rodela, beleza? Bom galera, o vídeo de hoje é mais um daquela micro série, histórias do Rodela por este país. E o vídeo de hoje, nós vamos falar do meu pior dia aqui no Japão, isso mesmo, vamos falar pra vocês, vamos lá então. Eu já devo ter falado aí em vários vídeos que eu atropelei uma menina uma vez, né? Só que eu nunca expliquei certinho o ocorrido, então nesse vídeo vocês vão saber tudo certinho o que aconteceu, certo? Bom, estava eu, eu nem lembro mais quanto tempo faz isso, viu véi? Deve fazer uns sete anos aí que aconteceu esse acidente. Mas enfim, estava eu, fui buscar água na farmácia, eu e minha mulher, nós tínhamos um Honda Fit preto na época. Fomos lá, pegamos a água, botamos no carro e estava voltando pra minha casa. Tem um cruzamento aqui perto, eu já passei nele várias vezes já filmando. E o que acontece? Eu estava aqui, só que eu ia virar pra lá, certo? E o sinal estava verde. Quando o sinal está verde aqui no Japão, pra quem vai passar pra cá, né? Os caras, uns vão reto, outros podem virar. Enquanto isso eu estava esperando. Só que aí o pessoal que ia passar reto, acabou os carros que passavam reto. Só ficou uma fila dos carros que iam virar pra cá. Daí tinha dois caminhões na frente. Daí começou a virar os dois caminhões, eu falei, ah, vou virar, porque eram três faixas pra ir pra lá. Eu falei, ah, vou virar junto, né, com os caminhões. Eles viram pra cá, eu viro pra cá, não tem erro, né? Mas a hora que eu comecei a virar, eu só olhei pro lado da faixa de pedestre, pro meu lado. A do lado da tela dos caminhões, eu não olhei, porque estava um atrás do outro, um caminhão atrás do outro. Certo? Começamos a virar, passei junto com o primeiro. Daí, eu tive a impressão que o segundo caminhão, a hora que ele entrou, ele estava jogando pra cima de mim. Aí eu tive essa impressão, eu olhei pra trás. E realmente, ele entrou jogando pro meu lado. No que ele entrou jogando pro meu lado, eu acelerei pra sair dele. No que eu acelerei e voltei a visão pra frente, não tive tempo nem de brecar. Só vi a pancada, velho. Pau! Bateu, pá, o vidro quebrou. A hora que eu vi a pancada, eu freiei. Só que já era tarde, né? Uma menina de 12 anos, numa bicicleta, ela passou entre os dois caminhões na faixa de pedestre. E como eu não vi, bateu, velho. Bateu, eu joguei a menina lá pra trás do carro. A hora que eu parei o carro, eu já parei em estado de choque. Desci, desci do carro já, meio que tremendo. Quando eu fui lá pra trás, a menina tinha caído lá atrás, velho. Porque o carro, o Honda Fit, ele é indicado, assim. Do jeito que bateu aqui, ela voou lá pra trás. Daí eu fui lá atrás, vi a menina, ela tava deitada no chão. Tremendo. Tipo, tendo convulsão. E naquilo, eu já desesperado, começo a falar até em português. Chama a polícia, chama a polícia, chorando, velho. E pedindo pra chamar a polícia, minha mulher ficou dentro do carro, em choque também. Só que foi instantâneo, cara. A hora que deu o acidente, a hora que eu dei por mim, já tinha uns 10 japoneses ligando pra polícia, pra ambulância. Em 5 minutos, eu acho que foi. 5, 6 minutos, a ambulância chegou. Graças a Deus, tem um posto do bombeiro na mesma rua ali, é pertinho de onde foi o acidente. Mas foi 5 minutos, velho. A ambulância chegou, a polícia, e aí já pegaram, atenderam a menina. E a polícia me pegou. A polícia pegou eu e minha esposa, colocou dentro do carro da polícia e trancaram a porta. Se eu não tivesse carteira, tava na roça, meu amigo. Se eu não tivesse carteira, seguro, tudinho, tava enrolado na minha vida. Mas graças a Deus, eu tava andando totalmente irregular, certo? Daí ficamos dentro do carro da polícia, eu em choque, não sabia se a menina tava bem, tinha machucado, aquela angústia. E vai, e vai, e aí beleza. Levou a menina pro hospital, a polícia interrogou a gente dentro do carro, né? E na mesma hora ali, chegou os investigadores, já me pegaram lá onde eu tava. Começou a fazer a reconstituição ali mesmo. Pra onde você tava? Onde você tava indo, né? Meu cunhado tava passando na hora, meu cunhado tava voltando do trampo, ele viu o acidente, já parou lá, começou a traduzir pra mim. E os caras me, como é que fala, investigando já ali, fez todas as perguntas. Aí beleza, me liberaram pra ir embora. E eu peguei e fui embora, mas eu fui no hospital que tava a menina. E é uma puta coincidência que a menina que eu atropelei é amiga da filha de um amigo meu, brasileiro. Então, esse meu amigo já conhecia a menina que eu atropelei. E aí eu pedi pra esse meu amigo me levar no hospital. Ele sabia onde era. Chegou lá, ele falou assim o nome da menina. Ele falou, caralho, Rodela, você atropelou a fulana? Ela é amiga da minha filha, não sei ela de casa. Eu falei, puta, mano, mas não sei também. Eu também atropelei sem saber quem que era, né? Daí conversamos com a mãe da menina, prestei toda a assistência. Passei o número da minha seguradora pra ela. Minha seguradora entrou em contato depois e pagou tudo. Hospital, pagou a bicicleta, pagou os dias da mãe da menina parada. Graças a Deus, a menina ficou dois dias só no hospital, mais por observações. E não aconteceu nada, não quebrou nada, não fez nada, cara. Porque a pancada que foi, foi um milagre, velho. Que eu devo ter batido nelas uns 40 por hora. Porque nessa que eu acelerei pra tirar do caminhão, eu devo ter pego ela uns 40 por hora. Então foi uma pancada tão grande que quebrou o vidro da frente do carro e amassou a canaleta da lateral, assim, ó. Que é dura ali, amassou a canaleta, velho. E, cara, eu fiquei traumatizado, hein? Eu fiquei, assim, uma semana, enquanto a menina não saiu do hospital, depois que ela saiu, mas mesmo assim eu fiquei muito encanado em dirigir. E eu falo com vocês com uma certeza absoluta que esse foi o pior dia da minha vida. Não só aqui do Japão, mas da minha vida inteira. Eu acho que esse, depois tirando a morte do meu pai, é claro, né? Mas, assim, esse foi o pior dia que eu passei. E o sufoco, né? Porque, pensa, você matar uma pessoa num acidente, cara, eu acho que eu não ia conseguir viver mais em paz na minha vida. E foi por um segundo de distração que você acaba cometendo aí o acidente. E ali naquele cruzamento que eu atropelei, né? Passa muita criança, muita mãe com criança na bicicleta, porque tem uma creche logo na frente, né? Então, as mães pegam a criança na creche e passam por aquele cruzamento. Imagina se eu tivesse atropelado uma mãe com uma criancinha pequena ali. Ia ser muito pior, talvez, né, velho? Então, assim, dos males, né, o menor. Graças a Deus não aconteceu muita coisa com a menina, né? Mas, enfim, esse foi o pior dia aqui da minha vida aqui no Japão. E consequências desse acidente, eu tive que ficar dois dias conversando com o juiz. Um dia, na verdade, fiquei na delegacia normal. Outro dia, eu fiquei de frente com o juiz mesmo. Ele que deu a sentença final. E eu assumi, né? Eu cheguei lá pra frente do juiz, eu assumi a minha culpa. Falei, não, eu só olhei pra um lado mesmo. E a culpa é minha mesmo. E acabou. Ele falou até, você é bem honesto, né? Você tá assumindo. Falei, tem que ser, né? Resumindo, paguei 150 mil ienes de multa na época. Hoje em dia, hoje em dia, 150 mil ienes deve estar dando aí quase uns 5 mil reais, acredito eu, no valor que tá o dólar. Paguei de multa, né? O meu visto permanente não saiu por causa desse acidente, certo? Porque mesmo eu não correndo, ajudando, fazendo tudo, eu fiquei como nome sujo na polícia. Por causa do acidente. Então, meu visto permanente foi negado. Até o visto de 3 anos, não saiu. Saiu só de 1 ano. Depois de 1 ano que eu fui renovar, que saiu de 3 de novo. Você vê? Então, o acidente complicou um pouco a minha vida. Se não fosse isso, eu já tinha o permanente na mão, né? Já tinha feito várias outras coisas. Mas, enfim, eu acredito que tudo na vida tem seu tempo, né? Não adianta você querer atropelar as coisas, literalmente. Se não era pra ser, não era pra ser. Graças a Deus não fez nada com a menina. E depois desse acidente também, eu comecei a prestar muito mais atenção no trânsito, galera. Eu falo pra vocês que estão aqui no Japão, vocês acabaram de chegar, tiraram o carto agora. Presta muita atenção no trânsito. Porque aqui sai bicicleta da onde você nem imagina. Você tá andando da pá, bicicleta, pá, bicicleta. Principalmente essas ruas pequenas aqui que tem perto de casa. Prestem muita atenção, velho. Porque é uma bobeira, é um segundo, você já era. Atropela mesmo e aí atrasa a sua vida do outro, certo? E é complicado. Então tem que ficar ligeiro no trânsito pra você não fazer essas barbeiragens aí que o Rodela fez. Mas infelizmente não foi porque eu quis, foi uma falta de atenção mesmo, né? Que no momento ali, deu a zebra. Beleza, galera? Mas é isso. Esse foi, essa foi mais um vídeo aqui das nossas histórias. E eu nem sei quanto tempo faz isso aí que aconteceu, hein? Cinco, uns sete ou seis anos atrás, eu acho que foi isso daí. Sorte também que a menina, ela jogava basquete. Ela era, tipo, meio que tinha um porte atlético, né? O médico falou até que isso ajudou ela pra pancada não fazer tanta coisa. Porque o corpo dela já era preparado aí. Como ela jogava basquete, entendeu? Então ela, né, ficou mais de boa. Mas é isso, galera. O vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado aí dessa historinha do pior dia do Rodela aqui no Japão. Mais um vídeo aí da nossa microsérie. Trocando ideia com vocês e passando a nossa experiência. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve aí se ainda não é inscrito. Me segue no Instagram. E até o próximo vídeo. É nóis. Tamo junto e falou.